A espera acabou! A quinta temporada de Miraculous Ladybug está de volta porque a estreia de destruição finalmente aconteceu. O episódio respondeu a uma pergunta que muitos fãs tinham. O que acontece se Gabriel simplesmente obrigar os Kwamis a levá-los até sua guardiã? E você vai descobrir tudo sobre isso na nossa análise de hoje. Mas eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. Tudo começa no quarto de Marinette. A Lia foi passar a noite com a amiga e está tentando distrair um pouco a guardiã que só consegue pensar nos Miraculous Roubados. O que claramente não dá certo porque ela é muito paranoica. Enquanto isso, no Morboletário, Gabriel está furioso e determinado a acabar com a Ladybug. Ele procura no livro de feitiços alguma forma de fazer isso o mais rápido possível. O vilão conclui que Oricó é capaz de conceder qualquer poder de sua escolha e ordena que o Galo lhe conceda o poder de viajar no tempo. Mas os Kwamis explicam que a habilidade de Oricó não é tão ilimitada quanto parece. Ele não pode copiar os poderes de outros Kwamis, nem fornecer poderes que prejudiquem sua magia. Para tentar contornar o problema, Gabriel ordena aos bichinhos que revelem a identidade secreta da guardiã. Porém, ela está protegida sob um feitiço que impede que os Kwamis revelem a identidade secreta de seu portador. Afinal, ela não renunciou a nenhuma das joias mágicas. Elas foram roubadas. Então Gabriel obriga os Kwamis que o levem até a casa da Ladybug. Zig diz que é só seguir o cheiro dos croissants e Gabriel faz uma fusão com quatro Miraculous. O da tartaruga, abelha, borboleta e claro, o do cavalo. De volta à casa dos Dupansheng, Tom laça pães fora de hora para deixar as pariciências mais felizes. Numa tentativa de ajudar a reduzir a quantidade de akumatizações. Quando o monarque abre um portal diretamente para o quarto de Marinette e pega a garota desprevenida. O vilão pergunta para Zig se ela tem certeza de que estão no lugar certo. E a cabra responde que sim, revelando que agora ele deveria pedir o presente da padeira. O monarque pergunta para Marinette se ela sabe do que os Kwamis estão falando. E ela confirma, entregando um chaveiro para o vilão depois de quase levar uma ferroada dele. O tio das mirabuletas perde a paciência e exige explicações. Ele não pediu uma chave. Então os Kwamis explicam que a Ladybug é muito cuidadosa e nunca deixou que soubesse em seu endereço. Mas só por garantia, montou uma caça ao tesouro para o caso de algum deles se perder. Assim poderiam encontrar o caminho de volta para casa. Marinette tenta ajudar as criaturinhas e explica que a Ladybug entregou aquele chaveiro para ela quando se tornou a Multimouse. Que ele deveria ser entregue ao Kwami Mulo caso a guardinha não conseguisse buscar o Miraculous. E era só isso que ela sabia. Antes que o monarque perceba que é tudo uma grande enganação, Alia invade o quarto e dá de cara com ele. O vilão confronta a adolescente e diz que ela sim sabe onde a Ladybug está. Alia nega tudo e começa uma live no Ladyblog. Ela alega que a gravação é para expor a localização do Bezourão para a Ladybug numa tentativa de intimidá-lo. E o vilão se enfurece quebrando o celular da repórter, quebra o pingente do chaveiro e encontra o número 42 escrito num papel. Os cumes acabam entregando que a chave pode ser de um dos armários da pista de patinação. E o monarque deixa os adolescentes para trás, abrindo o portal até o lugar. Chegando lá, o vilão dá de cara com o Felipe, que tira uma foto dele e posta nas redes sociais para promover seu negócio. O patinador o leva até o armário indicado, a chave encaixa e ele encontra uma parte do endereço e uma nova pista que o leva até o museu de estátuas de cera. Verônica é o guia até as estátuas de Ladybug e Cat Noir. Ele nota um papelzinho dobrado no guise do gatinho e quando lê o bilhete está escrito Bobalhão. Nesse exato momento, o herói para de fingir que é uma estátua e ativa o cataclismo. Ladybug invoca o talismã, que é exatamente o que ela precisava. Uma mangueira para prender o monarque e Verônica ajuda os heróis fechando todas as portas da sala para que ele não consiga escapar. Os Kwamis podem finalmente dar um abraço na guardiã e ficam aliviados por achar que a escravidão acabou. Ladybug revela que seu endereço estava realmente lá, porém ela conseguiu chegar a tempo de substituir o bilhete e montar essa armadilha. Graças a postagem do Phillip e antes que ele pense em fugir usando os poderes de o Miraculous, os heróis ameaçam usar o cataclismo nele. Mas como Nathalie já disse antes, ele está completamente louco. Então o monarque se auto-cataclisma puxando a mão do gatinho para o seu braço e foge usando mais uma vez os poderes de Kalki para abrir um portal para longe dali. Antes que Ladybug consiga recuperar cada um dos Miraculous e descubra sua identidade secreta, deixando os Kwamis arrependidos de comemorar a vitória cedo demais e os próprios heróis muito chocados com o que acabou de acontecer. E como o vilão fugiu com o talismã, a heroína não pode invocar as joaninhas mágicas para desfazer os danos do cataclismo. De volta ao quarto de Marinette, Alia ouve a amiga desabafar sobre o que acabou de acontecer, mas sua curiosidade não podia esperar mais. Ela precisa saber que o plano maluco de distração foi esse que deu tão certo. Marinette então começa a explicar para Best com detalhes o que ela planejou para o caso de um vilão conseguir capturar algum Kwami e decidir usar o feitiço dos Miraculous que obriga a criatura mágica a fazer tudo o que seu portador deseja. O primeiro passo foi criar uma espécie de alerta para que ela e o Cat Noir soubessem que o monarque estava procurando por ela. Então a Ice Bug vai até a pista de patinação, ajuda a Phillip a promover seu negócio deixando que ele tire uma foto com ela e aproveita para incentivá-lo a postar fotos com absolutamente qualquer pessoa que passar por lá. Assim os heróis colocariam um alerta de notificação e saberiam quando o vilão caísse na armadilha. A heroína explica uma parte do plano para o parceiro e dá ele o papelzinho que nunca teve a outra parte de seu endereço escrita. Ela sempre foi bobalhão. Ela pede para o gatinho usar sempre em seu guiso, pois um dia faria sentido. Marinette explica para a Alia que os Kwamis nunca souberam o que é o endereço, por isso jamais saberiam informar qual é o dela. Porém, ela treinou com os bichinhos bem antes cada resposta que eles deveriam dar para o vilão, de acordo com as perguntas que ele poderia fazer. Uma forma dos Kwamis enganarem o monarque, apesar de serem obrigados a dizer sempre a verdade. Marinette acredita que seu plano fracassou, mas Alia fica muito impressionada com o plano que a amiga abalou para manter sua identidade secreta a salvo. Enquanto isso, na mansão Grace, vemos mais uma vez a cena onde Adrien revela para o seu pai que não quer mais ser modelo e o estilista simplesmente concorda. Só que agora sabemos que ele está escondendo o cataclismo que causou danos permanentes ao seu corpo, mas Gabriel tem coisas mais importantes para se preocupar. Ele já deu início ao seu mais novo plano para conseguir os Miraculous da criação e da destruição, a Aliens. E mais uma vez temos cenas desse pequeno pulo temporal que revela um pouco da produção dos novos Miraculous. Nathalie aparece por uma fração de segundos impedindo que Adrien atrapalha reunião do estilista com Tomoe, que está o ajudando nesse projeto apenas para deixar claro que apesar do que ela disse em evolução, ainda continua trabalhando para o Gabriel. O vilão derrete cada uma das joias mágicas e as funde em anéis e cria pequenas jaulas para os Kwamis que aparentemente são impenetráveis. E o episódio acaba com a nova transformação do monarque que voltou a usar apenas o broche da borboleta. Mas me conta aí nos comentários tudo o que você achou desse episódio e já deixa aquele like se está ansioso para o próximo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Obrigada por assistirem até aqui e hasta la vista!